Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha Toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Tacar na xota, lozar na boca Tacar na xota, lozar na boca Toma, 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 toma na chequinha Papo de duas equipes, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar desse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar desse cuzão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de copa e joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar, pode gozar Eu chupo 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 Esse mole de gravidez da novinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Toma na chequinha Aê, a foba não A foba não Que tá tudo monitorado E no comando é de chicar o BBC E aí meu mano de GLZ Maladeza das comunidades Amém